Nada como ir próximo a quem está reclamando. No sábado, no meu estado da Bahia, eu passei em quatro estradas federais, quatro BRs. A 324, que liga Salvador à Feira de Santana, a 116, que é a Rio-Bahia, e a 407, que vai na direção de Juazeiro. Em todas elas, existia uma quantidade muito grande de caminhões, todas as três BRs que eu passei. Eu fui olhar de perto para ver o que está acontecendo. Aí você para para perguntar aos caminhoneiros o grande problema que está acontecendo e que dificulta a ação deles. Claro que é o preço do óleo diesel, que é a questão dos pedágios, mas todos aqueles que estavam lá, e isso me preocupou bastante, todos os lugares que eu passei tinham a faixa escrito, intervenção militar já. E aí procura-se o que motiva aquilo. Qual a motivação da intervenção militar já? Resposta clara. Não suportamos mais ganhar com o calo da mão, com o suor da testa, e ver tanta roubalheira em Brasília. Todas as noites, nos jornais, o duto da Lava Jato despeja centenas e milhares de notas de R$ 100. Roubalheira em Brasília, senador. Nós não suportamos mais isso. E se resolveu a questão do valor do diesel, baixar a níveis suportáveis. Mas nós queremos que se retire o presidente da República. Eles querem a cabeça do Michel Temer. Por quê? Porque o Michel Temer, quando ganhou e tirou a presidente Dilma, eu tenho minha consciência tranquila, porque daqui dessa tribuna, três vezes em discurso eu disse que não ia resolver, iria piorar, e piorou bastante. Até porque é só comparar os números do preço do diesel à época, lá da presidente Dilma e agora, dobrou o preço, o preço do diesel dobrou praticamente, aumentou em 100% o piscofins, e quem diz isso não sou eu, são os números, e atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que fez uma gravação criticando o presidente, que ele ajudou a colocar no poder e a caçar o mandato da presidente Dilma. Então, o que eles querem? Eles não suportam mais que possam assistir todos os dias as denúncias de corrupção, desvio de conduta, improbidade administrativa e a imagem todos os dias de que está tendo aqui em Brasília. E não parou, presidente. Não parou. A situação em Brasília continua a mesma. Não parou, não. Não parou, não. Cada gabinete aqui de agência hoje é um centro de traficância, de propina. Brasília, se fechar muitos gabinetes aqui, que estão aí funcionando, não vai fazer falta a nenhum brasileiro, nem da cidade, nem do campo. Pode ter absoluta certeza disso. Deixar funcionando a educação, saúde, segurança pública e energia, se fechar essas agências, que eu vejo aqui a briga pela indicação de um diretor de agência, agora mesmo teve um caso parecido, para indicar alguém que, sendo representante de uma agência, seja o autor ou aquele elemento que vai cobrar propina para quem indicou, aqui em Brasília, essa é uma grande realidade. Realidade, eu nem recebo, nem voto mais a favor, nem recebo meu gabinete mais, para não me contaminar. Então, o que o caminhoneiro e o trabalhador querem é que pare, estanque a roubadeira que tem nesse país, que continua, e que a Lava Jato não acabou, não. Continua a mesma coisa, o mesmo tom, a mesma substância corrupta, crônica e nervosa para o povo brasileiro. A conversa com eles é assim, não interessa se vai baixar o diesel ou não. Tem que parar, senador, na BR, no meio da BR, no meio deles, que eu posso entrar no meio deles. No meu estado eu posso almoçar no Mercado Modelo, posso ir no meio de qualquer trabalhador, em qualquer lugar. Porque, graças a Deus, 32 anos de política, administrei todos os cargos do meu estado, governador, vice-governador, secretário, presidente da Assembleia, e não gastei dinheiro nenhum com advogado para me defender de nenhuma denúncia na minha vida. Nenhuma denúncia. Nem Ministério Público Federal, nem estadual, nem respondo a nenhum processo. Graças a Deus. E a escola da minha família. Graças a Deus. Então, posso chegar lá e falar, e perguntei a eles. Não. O que nós queremos é a cabeça do presidente da República. Porque continua a mesma coisa. Ninguém suporta que o presidente tenha outra denúncia, agora da Raquel Dói, duas do Rodrigo Janot, e a Câmara, pega lá e diz, não, vamos arquivar isso aqui. O Rodrigo Maia, vamos arquivar também os 12 pedidos de impeachment do Michel Temer. Porque não pode investigar. Agora tem outra denúncia contra o pobre presidente da República. Então, quando eu vim aqui e disse, não vamos deixar que aconteça o impeachment da presidente, até porque, até que prova o contrário, é a mulher honesta. Ninguém a sacou ainda contra a honra e a dignidade dela. Mas não, se retirou para dar uma solução. Eu me lembro quando o atual presidente assumiu e disse, vou fazer o Ministério de Notáveis. Ministério de Notáveis, que nove ou dez já saíram e que não estão presos, estão com tornozeleira nas suas residências. E agora, o pior de tudo, vem um presidente da principal estatal do nosso país e pega e aumenta todos os valores do álcool, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, aumentou tudo, tudo aumentou. E diz textualmente, não tenho satisfação dar ao presidente da República. Ou seja, o presidente da República é o quê? É um marionete? É um governado? É alguém que vai ter que fazer genuflexo? Ou seja, se ajoelhar frente ao presidente da Petrobras? E o presidente da Petrobras, por quê? O PSDB, indicado pelo PSDB, tem muita força. E o PSDB, presidente, o PSDB foi o partido que mais votou a favor do Michel Temer nas duas casas. 83% da bancada votou todas as vezes que o presidente Michel Temer precisou. O segundo foi o Democrata, com 81%, e o terceiro, o PMDB, com 79%. Para todos os projetos, inclusive, para derrubar a denúncia do Rodrigo Janot por duas vezes. Então, e aí o presidente da Petrobras? Não. Eu vou aumentar. Dobrou o pisco ao fim, dobrou o custo do pisco ao fim, aumentou o gás de cozinha, aumentou tudo. E não dá satisfação absolutamente a ninguém. Se quiser, me demita. Ele não vai demitir. Porque, se demitir, ele perde o apoio do PSDB na Câmara e, talvez, aqui no Senado. Então, não vai demitir por isso. E outra coisa, como é que um presidente da Petrobras faz um acordo com os advogados, com a banca de advogados lá dos Estados Unidos e paga 3 bilhões de reais nesse acordo, 3 bilhões de reais nesse acordo, está aqui, 3 bilhões de reais para resolver o problema das perdas daqueles investidores. Está aqui, todos os jornais mostram isso, mostraram isso. No dia, no dia 1º, dia 28 do 5, o jornal A Folha de São Paulo mostra que Petrobras informou que chegou a um acordo para encerrar a ação coletiva movida por investidores americanos por perdas provocadas após a descoberta do esquema de corrupção investigado na Lava Jato. Pois bem, a empresa pagará 2 bilhões 950 milhões de dólares em três parcelas daqui, 3 bilhões de dólares para fazer o acordo. E o acordo, quem vai analisar o acordo é a Justiça dos Estados Unidos. Não deu nenhuma satisfação nem ao Senado Federal, não deu satisfação ao Tribunal de Contas da União e é exatamente por isso que hoje eu estou entrando com requerimento de informações para que o ministro das Minas e Energias, a que eu tenho que me dirigir de acordo com o Regimento, possa encaminhar para aqui o termo desse acordo. É um acordo de 3 bilhões de dólares com os americanos, dizendo que vai com isso resolver a questão daquelas questões dos investidores que tiveram prejuízo na Petrobras. E aqui no Brasil não tem que dar satisfação nenhuma? Não tem que passar, por exemplo, para o Tribunal de Contas da União, pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado? Ele chega e faz isso sem dar a menor satisfação, inclusive ao próprio Presidente da República? Está aqui. Foi o quinto maior acordo envolvendo a ação coletiva por perda com ações da história, atrás de só cinco casos na história do mundo, em termos de acordo com petroleiras. O processo que foi iniciado em 2014, por acionistas descontentes com a perda de valor de ações, após a descoberta do esquema de corrupção. Então, o presidente da Petrobras já está esperando apenas a homologação lá pelos Estados Unidos, por um juiz americano ou por uma banca de advogado, para começar a pagar a primeira parcela. Eu estou falando de mais de 12 bilhões de reais, que ele vai fazer um acordo. E, além disso, esse acordo é um acordo que tem uma assessoria de advogados americanos, com quem o atual presidente da Petrobras, o Pedro Parente, mantém uma relação estreita, inclusive com assessoria na Petrobras desses agentes americanos. E é exatamente por isso, como falou aqui a senadora Vanessa Graziottin, falou aqui o Álvaro Dias e outros senadores que me atescenderam, que agora o óleo bruto vai para os Estados Unidos para ser refinado e voltar, como dizem, para ser utilizado aqui no Brasil. É uma situação que eu não imaginava que pudesse acontecer. Ou seja, a nossa indústria nacional, sem renovação, sem melhorar ou se modernizar nossas plantas das nossas refinarias e vender o óleo cru lá para fora e trazer para aqui ter esse aumento absurdo que foi dado. E outra coisa, isso já vem aqui rolando há muito tempo. Semana passada, estava sentado onde V. Exª está sentado, o Presidente Onísio Oliveira. Eu cheguei ali preocupado, já com esse problema há muito tempo, e disse, Presidente Onísio, vamos resolver isso logo, ver o que tem que votar e votar logo. Ainda fiz uma comparação. Essa situação do Brasil hoje não é para médico clínico, não, que pede exame e manda o doente votar com 90 dias. É para cirurgião, que bota na sala, opera e resolve. E na administração pública eu aprendi assim, tem problema, vamos botar na sala para resolver, vamos sentar e resolver, fazer reunião para marcar reunião e continuar essa situação que está aí com o povo brasileiro, pagando uma conta que ele não deve pagar, em cima de uma situação por falta de autoridade do governo federal, total autoridade do governo federal. E na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, quando já estava numa situação bem grave, o Presidente da República pegou um avião e foi a Porto Real, no Rio de Janeiro, entregar automóveis para uma prefeitura lá com o governador Luiz Fernando Pesão. Essa é a realidade de um Brasil que está sem governo, governo. E eu digo aqui sem nenhuma paixão, porque nunca tive essa tendência a atos que não fossem bem pensados. Mas é doloroso para um brasileiro, ou para o povo brasileiro, qualquer brasileiro que tenha um mínimo de patriotismo, de brasilidade, de compromisso com o país, assistir os desmandos administrativos que nós estamos assistindo agora. Eu não creio, que se possa ter uma eleição bem conduzida quanto ao Presidente da República, porque os escândalos vão se sucedendo desde que ele assumiu. Dois anos de governo, dois anos de sucessivos escândalos que vêm acontecendo, que envolvem a pessoa do Presidente ou daqueles que gravitam em torno dele, dos seus assessores, dos seus ministros, os mais próximos dele. Então, eu não acho que ele possa e tenha condição de fazer a transição, a travessia nas eleições. Por isso, é importante trazer aqui a voz do povo, que é a voz de que o Presidente não tem condições de governar. E eu vou avalizar isso. Eu achava que se ele tivesse o mínimo de patriotismo, de compromisso com o Brasil, ver na situação que ele já levou e pode levar a pior, renunciasse, entregasse o cargo dele, para alguém poder fazer a travessia até as eleições, se acontecer, de 7 de outubro desse ano. Que eu espero que aconteça. E, aliás, digo o seguinte, se não acontecer, vão brigar contra quem não quer que aconteça. Até porque, no primeiro momento em que houve aquela ameaça do atual comandante do Exército, que eu respeito muito com isso, o general Eduardo Vilas Boas, dizendo na véspera do julgamento do presidente Lula, que tinha que ter combate à corrupção, à impunidade, nós reagimos imediatamente. Reagimos e dissemos que ele, o general, não tinha condição de fazer aquilo. Até porque o general convive com o governo que está evado de casos de improbidade administrativa. Então, eu não podia, de maneira nenhuma, tomar aquela decisão. Lutar pela democracia, lutarei, como lutaram os meus antepassados lá no interior da Bahia. E sofreram muito com isso. Mas tenho absoluta certeza que, se tivesse um pouquinho de consciência, se passaria isso. Quem assumiria? O presidente da Câmara, ele é candidato. Talvez não queira assumir. E tem problemas com a Justiça também. Também está na delação da Lava Jato. Quem assumiria? O senador Eunício Oliveira, ele é candidato, talvez não queira assumir. Assumiria a presidente do Supremo Tribunal Federal, que sentaria na cadeia de presidente da República sem nenhuma acusação de corrupção, de improbidade administrativa, para fazer essa transição. Essa é a sugestão de quem passou esse fim de semana inteiro achando que o meu país não tem mais futuro com a situação do governo que está aí, do governo e os homens que acessoram o governo, que estão todos também envolvidos em atos que não correspondem à ética nem, tampouco, à probidade administrativa. Por isso é o meu apelo nesse dia. Estarei aqui para votar. Fui chamado, convocado pelo vice-presidente do Senado, o senador Cássio Cunha Lima, para comparecer aqui hoje. Estarei aqui para votar, mas passarei aqui essa tarde mostrando a minha indignação com a situação em que foi levado o Brasil depois do golpe que foi dado a presidente Dilma por maioria do Senado e também da Câmara dos Deputados. Aliás, um governo na história da República, senador Cristóvão Buarque, nunca foi tão impopular, tão impopular com o povo brasileiro e tão forte na Câmara e no Senado. Um paradoxo que não há como se explicar. Talvez, futuramente, a história possa vir explicar essa situação que vive o Brasil hoje. Muito obrigado.